Que as deusas me livrem de um povo que não canta pra lua Testemunho, culto, presente, de amor ou da falta deles Que as deusas me livrem de um povo que não vem do mar É doce de Natura, é casa de Emanjá É quem costura misturas de maré e de luz O mar se encantou com a lua E noite de bem querer E o mar quis fazê-la sua E a lua deixou-se ser E a lua deixou-se ser O mar é uma mão, é uma mão no seu amar É no regaço da maré que balançou o ar O mar é uma mão, é uma mão no seu amar É no regaço da maré que balançou o ar A lua se encheia Com seus braços d'água Pra alcançar a lua Em volta dos pés E a lua se encheia E a lua se encheia Vai pro horizonte E a lua se encheia Procurando a fonte E a lua se encheia Que tal Brasil? E a lua se encheia E a lua se encheia E a lua se encheia Música 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 Isso, 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 vamos chover um pouco, hein? É por dar certo, hoje eu dou isso, então, se vocês querem opinião, são plantas, se vocês querem. C'est nossa maison, então, bem-vindos. 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 Foi o avião, quando o sol raiou.